Fico feliz por feliz te ver Fiquemos felizes por assim dizer Como se o dia fosse triste Se com toda a correria do meu dia eu não te ver Mas tem nada não Isso por si só já dá canção Se o tempo parou ou se chorou ou se amanhã não quer mais passar Dá vontade de pegar um violão E cantar aquela tão nova canção Que nem mesmo eu nem ninguém saiba o fim É como se encontrasse algo que havia perdido E ao encontrar descobri que era ainda melhor Que a lembrança daquele abraço amigo Com a certeza de que nunca esteve só Mas tem nada não Isso por si só já é canção